Paris, o que mais que eu tenho da Disney? Ah, eu tenho as canecas das princesas, vamos dar pra vocês. Eu tenho da... Branca de Neve, da Cinderela e da Ariel. São minhas princesas favoritas. Gente, eu amo as princesas. Eu amo, sou apaixonada. Aviso total de recebidos, 3 mil corações. Obrigada, gente. Ela é influenciadora. Gente, eu tô querendo ser influenciadora. O que vocês acham? Eu acho que eu tenho cara de influenciadora. Mas eu não posso ser influenciadora da putaria. Vai fora e dá pra Disney? Quase um cá, tá bem. Obrigada, Ed. Então, Ed. Ai, quem sabe eu quero ir pra Disney. Quem sabe a gente não combina. A gente já pensou eu ir pra Disney? Eu vou fazer live com o Mickey. Ele e eu a gente vai falar putaria. E vai ser tudo. Rica e tá nesse aplicativo. Tá muito estranho. Caralho. É a hora que... Gente, eu não sou rica, não. Eu só tenho um pouco de dinheiro. E não falo o nome do Insta. Gente, eu não falo. Por quê? Porque eu não posso falar, né? Porque um monte de homem vai começar a me seguir lá. E eu não quero. Porque, tipo assim, o meu Instagram é profissional. E lá é de maquiagem, entendeu? Mas eu quero fazer o Instagram pra vocês. É, então, é. Não queria falar por causa disso, entendeu? Tem algumas pessoas que me seguem lá, entendeu? Mas... Enfim. Já até excluí, já. Eu vim pro banho ver só live. Ó. Meu Deus. Tu vai fazer o que no banho? Meu ai. Cruz credo. Tá repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido. Não. Não sei, né? Alguém sabe meu nome de verdadeiro? Manda mensagem porque minha mão tá ocupada. Paga a calcinha pra nós. Tá bom. Mas eu vou ficar aqui até duas horas. Porque eu vou persistir. Obrigada, Tatuador. Bati? Mas obrigada. Mesmo assim. Obrigada pela força. Obrigada, Gabiru. Faltam 32. Obrigada, Tatuador. Obrigada. Gente, é tão gostosinho, né? Obrigada, Gabiru. Obrigada. Vou tomar banho na água fria. Por quê? Gente, falta pouco. Obrigada, Ed. Já crei, né? Gente. Consegui bater a minha meta de hoje. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tô feliz. Tô feliz. Consegui bater a minha meta. Amor, cadê a camisola? Tom, gente. Ai, eu tô feliz. Obrigada, gente. Muito obrigada. Falta... Agora falta sete mil. Puta que pé. Gente, amanhã eu vou apelar um pouco. Ai, assim... Eu vou apelar. Que sábado, domingo, já vi que o movimento é fraco. O movimento não é muito bom, não. Vocês não acham que sábado, domingo, o movimento não é fraco? Eu acho. Obrigada, Ed. Obrigada, meu amor. Qual é o seu nome? Bebê. Ó. Não, não tô, não. Eu vou bater a minha meta. Não vou cegar. Eu só vou sair, gente, quando eu bater a minha meta, que é os 30. Amanhã eu acho que eu vou fazer até de manhã, de tarde, de noite. Obrigada, Rafael. Porque, assim, a gente tem que o quê? Trabalhar. E sábado, domingo, eu não tenho atendimento. Então, temos que fazer a renda extra. Mas eu já tô feliz, gente. Porque o batimento é estar hoje, um dia de cada vez. Só que, tipo assim, eu tô com um pouco de receio de eu não bater a minha meta de... Não sei, amor. Não sei, Barcelos. Eu que não tenho nada a ver com isso. Porque tem um monte de homem comprometido que fica... Que fica aqui escondido da namorada. Não sei, gente. Se entrar. Ah, tá. Entendi agora o que você quer dizer. Mas... É, tipo assim, sábado e domingo não dá muito resultado, não. Oi, Cauê. Tudo bem, meu amor? Sábado, domingo, não dá muito resultado. Não dá muito resultado dia de semana. Eu sinto isso. Sinto isso. Não dá muito resultado dia de semana. Tchau, gente. Obrigado.